Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como baixa e como instala Epic Games no seu celular. A primeira coisa que a gente vai fazer é tá abrindo o Chrome e já dentro do Chrome você vai digitar epic.download na barra de pesquisa e vai clicar no ir que você vai ser redirecionado direto pro site oficial de download da Epic Games de Android. Agora aqui dentro vamos rolar um pouco a tela pra baixo e vamos clicar nesse botão aqui de instalar no Android. Aqui vai aparecer essa mensagem que pode acabar te assustando um pouco, mas fica tranquilo que essa mensagem é padrão pra qualquer app que você baixa pelo navegador. Então aqui vamos clicar em base e download mesmo assim pra prosseguir com a instalação. Download concluído, então agora clique no abrir. E agora galera eles vão tá pedindo pra gente tá ativando o negócio lá nas configurações do Chrome, então vamos clicar em configurações e aqui a gente vai clicar em cima do autorizar permissão que precisa tá ativado pra gente conseguir baixar Epic Games no nosso celular. E bom galera, agora pra finalizar vamos clicar em instalar que esse é o último passo. E pronto, app instalado, a Epic Games foi instalada no nosso celular, então agora é só abrir ela e aproveitar. Então é isso galera, esse é o vídeo ensinando a baixar Epic Games no celular. Espero ter ajudado vocês e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.